O consumidor quer saber, Black Friday dá desconto mesmo? Eu verifico antes se realmente estava aquele preço, quando eu passo eu olho, aí no dia está o mesmo preço, aí é Black Friday, pode ser uma Black Fraude, né? Essa é a primeira dica do Procon para a época, saiba qual era o preço do produto antes da promoção, para que você possa comparar. Pelo menos uma semana anterior do evento, justamente para evitar e saber se realmente aquele produto baixou ou não. A internet também fica cheia de promoções, mas nem sempre a gente confia. Às vezes a gente vê uma coisa ou o produto demora, então quando chega o valor não está aquele que a gente acordou, né? A informação, a oferta, a apresentação daquele produto deve ser clara para o consumidor, não deve gerar nenhum tipo de dúvida. Um outro problema, de acordo com os consumidores, eventualmente nessa época de promoções, as lojas não querem entregar espontaneamente a nota fiscal para o consumidor que precisa pedir. De acordo com o Procon, está errado. Entregar a nota é obrigação da loja, mesmo na promoção. O fornecedor deve fornecer a nota fiscal, o cupom, o comprovante de venda, para em caso de eventual problema nesse equipamento, nesse produto que o consumidor adquiriu, ele solucionar posteriormente e provar que adquiriu naquele estabelecimento. Veja agora outras dicas. Nas compras online, pesquise a reputação dos sites. Tem que saber se eles prestam um bom serviço. Tome cuidado com os seus dados. Só preencha formulários em sites que tenham conexão segura, indicada pela presença de um cadeado no navegador. Evite fazer compras utilizando o computador de outras pessoas ou em Wi-Fi pública. Os seus dados podem ficar expostos. E saiba que os produtos com defeito comprados na Black Friday estão sujeitos às mesmas regras do Código de Defesa do Consumidor. Nessa sapataria, na Rua da Imperatriz, centro do Recife, o gerente garante. As promoções são reais. Nós achamos o mesmo produto para poder dar a demanda do que a pessoa precisa. Para poder dar a demanda do que a pessoa precisa. Aplausos. Aplausos.